Fala pessoal, esse é o Renderizar. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como montar um combinado. Claro, eu vou mostrar para você meu jeito como montar combinado de sushi. Beleza? Vamos lá me acompanhar? Então eu vou começar a fazer o somaki. Vou começar com sushi roll. O somaki, uramaki. Mas para começar, vou começar com o somaki de salmão. Eu vou fazer dois somaki de salmão. Vou colocar um em cada. Em seguida eu vou fazer uramaki. Vou fazer uramaki Filadélfia. Aqui eu vou mostrar o passo a passo para você, para você ter noção como eu montar um combinado. Beleza? Agora eu vou fazer uramaki Filadélfia especial. Agora eu vou preparar nigiri de salmão. No caso, agora eu vou fazer quatro nigiri salmão belli. Nigiri barriga de salmão. Nesse nigiri vou colocar azeite trufado com limão siciliano. Agora eu vou cobrir salmão Filadélfia, uramaki, para fazer uramaki Filadélfia especial. Vou preparar mais dois nigiri de tilápia a cada prato. Depois, eu vou preparar nigiri de salmão. No total, cada prato vai ter seis nigiri cada. Dois nigiri de salmão belli. Dois nigiri de tilápia e dois nigiri de salmão normal. Agora eu vou preparar, fazer uramaki de salmão. Como eu mostro sempre, eu preferi fazer uramaki com a esteira. Para facilitar mais, além de rápido, também economizar no salmão. Agora, chega a hora de montar. Já vou colocar joio de salmão. Em seguida, eu vou cortar uramaki Filadélfia e vou colocar quatro unidades em cada prato. Vamos colocar salmão batido em cima de joio. Vamos colocar seis nigiri cada prato. Dois nigiri de salmão, dois nigiri de salmão belli e dois nigiri de tilápia. No total, seis nigiri cada prato. Beleza? Agora, vamos cortar uramaki Filadélfia especial e já vamos montar no prato. Em seguida, vamos cortar uramaki de salmão. Vamos cortar oito unidades. Vamos cortar. Depois de cortar o somaki de salmão, vamos preparar dois sushi sanduíche. Vamos colocar gergelim e cebolinha. Essa vez, eu vou cortar em quadrado. Nesse sushi, é sushi diferenciado do que outro tipo de sushi. Em básico, é a mesma, creme-te, salmão, algas, arroz, cebolinha. Essa vez, eu vou cortar em quadrado. Eu vou moldar com esteira para deixar bem quadrado. Agora, vamos cortar em 10 unidades. Já vamos montar no prato. Beleza? Agora, vamos finalizar nosso prato. Como eu sempre falei, expliquei, quase todos os pratos. Eu costumo colocar nigiri no final de montagem. Agora, vamos cortar o leque de pepino e vamos cortar 10 fatias de salmão em cada prato e vamos transformar como concha de salmão para ser concha do mar. Beleza? Agora, vamos cortar mais leque de pepino. Sempre mantendo sushi mais chamativo, mais decorado. Vamos cortar 5 fatias de salmão de tilápia em cada prato. Vamos colocar legumes para segurar o leque de pepino. No caso, eu uso o alfavo. Geralmente, a pessoa usa chuchu ou nabo. Essa vez, eu vou usar alfavo. Eu vou cortar o leque de pepino. Para finalizar, eu vou cortar 5 fatias de salmão em cada prato e vou transformar como flor. Parece rosa. Rosa de salmão. Agora, nosso combinado está pronto. Então, galera, agora nosso combinado está pronto. Se você tenha gostado do meu trabalho, não esqueça, se inscreva, curta e comente. Galera, é querer saber até onde, até que cidade, até que, qual país esse vídeo chega. Se você pode escrever no comentário, eu agradeço. Obrigado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal